Viram, viram, o que isso significa? E eles estão abençoando isso na Armênia. Vamos descobrir. São Gregório de Narek, Naregazi, começa suas orações. É o coração do coração que está quebrado, das profundezas do meu coração. Aqui está uma conversa com Deus. Disse que os ascetas, eremitas e monges têm uma relação especial com o divino para facilitar conversas. Mais especificamente, diálogo. Uma conversa com Deus é sempre um diálogo, nunca um monólogo. Você ora, Deus responde, você responde, Deus responde. O santo murom é um meio pelo qual Deus se comunica conosco. Murom é crisma, um óleo especial usado para unção. A palavra Cristo vem de crisma. Cristo significa o ungido. Nosso Senhor Jesus Cristo é Jesus. O ungido. O crisma é, às vezes, referido como mirra, um dos presentes trazidos a Jesus quando ele nasceu pelos sábios, ou, no nosso caso, na Igreja Armênia, chamamos de Santo Murom. Ele é usado em igrejas tradicionais, como a Igreja Católica Romana e as Igrejas Ortodoxas Orientais, para ungir, ou seja, selar, muito parecido com o Amém, que finaliza nossas orações. Com isso, a fé é selada. Embora a preparação do Santo Murom varie entre as diferentes igrejas, o uso de simbolismo da Igreja Armênia é tão único quanto o fato de que a mirra de bênçãos anteriores, desde a época de Cristo, é adicionada ao novo lote, ligando, assim, a comunidade presente ao grupo eterno de crentes. A Igreja Armênia abençoará o novo lote de mirra em Santo Ekmeadzin. Durante este serviço que ocorre a cada sete anos, sua santidade, o católico Carequim II, católico de todos os armênios, presidirá assistido por bispos e clérigos de todo o mundo. Há um período especial de preparação e uma fórmula que reúne flores perfumadas de todo o mundo para essa mistura. E eles o abençoam com a lança, a própria lança, que perfurou o lado de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz e a Santa Relíquia de São Gregório, o Iluminador, juntamente com a Santa Cruz e o Evangelho. Agora, a mecânica de como essa bênção acontece é fascinante, mas não tão impressionante quanto a realidade de que o Santo Murom é a presença do Espírito Santo em nossas vidas, falando e nos direcionando sempre. Você vê, o Espírito de Deus está sempre falando conosco, mas muitas vezes nossos receptores estão apagados e não sintonizados na mesma frequência. O Santo Murom alinha nossos receptores com a direção do Espírito Santo. O segundo dos sete sacramentos em nossa igreja é o Crisma, que é o sacramento que se segue imediatamente ao batismo. E todos nós que fomos batizados na Igreja Armênia o recebemos. Entramos na igreja através do batismo e agora através do Crisma. O sacerdote nos dá o poder do Espírito Santo para nos guiar, para manter essa novidade, para preservar essa frescura ao longo de nossa vida contra os perigos, as tentações e os desafios que enfrentamos. O sacerdote unge a testa de uma pessoa com a palavra doce, dizendo, a mirra em nome de Jesus Cristo é derramada sobre você como um selo de dons celestiais incorruptíveis. Ele continua sobre todos os sentidos dos corpos, sobre os olhos para nos manter iluminados, sobre os ouvidos, para a audição do mandamento divino, até mesmo sobre as narinas, para um doce aroma. Desta vida, a vida eterna. Na boca, para falar as palavras de Deus. Nas nossas mãos, para que façamos as boas obras de Deus. No nosso coração, para mantê-lo puro. Nas nossas costas, como um escudo de força contra o maligno. E nos nossos pés, para direcionar a jornada ao longo da vida. Portanto, você é convidado a misturar suas orações neste espelho. a dizer amém à unção que nos une ao nosso passado, nosso futuro e toda a eternidade. Este é o sétimo ano. Esta é a bênção do Santo Meio.